A violência no leste de Minas, infelizmente, né, não para só nisso aí. A gente fala só nisso aí, não é só nisso aí, né. Continua sendo procurado um homem que tentou matar o filho e a nora. Mentira do céu. Ação criminosa foi registrada neste domingo na zona rural do Governador Valadares. Alessandra que chega pra contar dessa ocorrência pra gente. Boa tarde pra você, Alessandra. Ei, Nico, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá ligado conosco. Começando essa semana, bem informado aqui pelo Balanço Geral. Então, Nico, o final de semana foi quente, não só na temperatura, mas também na quantidade de violência que houve aqui em Governador Valadares, tanto na área urbana quanto na área rural. Conforme a informação da polícia, essa triste situação aí aconteceu na área rural. E envolveu uma família, né, foi uma briga entre pai, filho e a nora. E foi pra vias de fato, que foi essa tentativa de homicídio. Conforme a polícia, isso já havia se desenrolando, esse desentendimento entre eles já há um tempo, por meio de aplicativo de mensagem. Depois disso, né, isso evoluiu ontem, durante uma discussão já lá na fazenda, em onde eles trabalhavam, e essa discussão teria sido motivada por questões de trabalho. Conforme a polícia, o pai teria chegado até a nora com o facão nas mãos, e então xingado essa mulher e ameaçado de morte. Quando o filho chegou, o filho foi conversar com o pai, os dois então brigaram, não só verbalmente, foram também, partiram aí pra agressão física. O pai então saiu, buscou uma arma, voltou e atirou duas vezes contra o filho. Pra sorte do filho, a arma falhou. Isso tudo conforme o boletim de ocorrências. A arma falhou, o homem então fugiu, agora é foragido, está sendo procurado. Infelizmente, uma notícia triste aí, falando de um desentendimento entre família, que gerou aí essa tentativa de homicídio de um pai contra o filho e contra a nora, Nico. É com você. É, Alessandro, não é brinquedo, não. É muito problema no mesmo terreiro, né, no mesmo quintal, né. Meu Deus do céu. Foi vítima de um atentado contra a sua vida, aham. Quem foi o autor? A polícia pergunta. Meu pai. É um espia. Você foi vítima de atentado? Você tem ideia de quem seja? Você reconheceu? Foi meu sogro. Ó, ó. Meu Deus. Obrigado, viu, Alessandro?